Vou estudar e trabalhar na Irlanda, mas peraí, eu vou ter um visto de estudante ou um visto de trabalho? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, segura aí, assiste esse vídeo até o final que nós vamos esclarecer tudo pra você. Olá, intercambista! Hoje o papo é sério. A gente vai falar sobre os vistos que existem aqui na Irlanda. Então se você ainda não sabe qual visto que você vai ter quando você chegar aqui na Ilha Esmeralda, agora a gente vai esclarecer tudo. E com certeza no fim desse vídeo não vai sobrar dúvida nenhuma. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no YouTube. Não esquece também de ativar as notificações e, claro, deixar aquele like pra gente saber que você está gostando do nosso conteúdo. Primeiro a gente vai começar falando que na Irlanda existem alguns tipos de vistos. Então tem o visto pra trabalho, o visto pra estudo, o visto de quem é dependente de alguém que tem uma nacionalidade europeia, irlandesa ou coisas desse tipo. Mas a gente vai focar especialmente nos vistos que são concedidos pra nós, brasileiros, que estão vindo aqui pra Irlanda. Então vamos lá começar? O primeiro visto é o Stamp Zero, ou seja, o visto zero. Esse visto é pra você que está vindo aqui pra Irlanda como turista ou então vai fazer um curso de curta duração. Com esse visto você pode ficar até 90 dias aqui dentro da Ilha Esmeralda sem nenhum tipo de problema ou sem nenhum pré-requisito. Já o visto S1 ou Stamp 1, ele é pra quem está trabalhando aqui na Irlanda. Ou seja, receber uma oferta de trabalho de uma empresa aqui da Irlanda. E com isso pode trabalhar normalmente, full time, sem qualquer tipo de problema. O visto S1 também é aplicado pra quem quer abrir um negócio aqui na Irlanda. Se você quer saber mais sobre como abrir uma empresa, o que você precisa pra isso, corre lá no site do governo irlandês e pesquisa porque lá tem bastante informação. O visto S2. O Stamp 2 é o nosso visto queridinho, visto de estudante. Se você está pensando em adquirir um visto de estudante aqui na Irlanda, você precisa se preocupar com o período. Ou seja, tem que ser um curso acima do período dos 90 dias. Basicamente um curso que tem aí um ano acadêmico. Além disso, seu curso precisa ser full time e a sua instituição tem que ser reconhecida pelo governo de educação aqui da Irlanda. Pra alegria geral de todo mundo, quem tem o visto S2 pode sim trabalhar aqui na Irlanda por até 20 horas semanais. E durante o período de férias de verão aqui, que vai de 1º de junho a 30 de setembro, você pode trabalhar 40 horas. Mas se você está interessado por um curso aqui na Irlanda que seja acima de 90 dias e duração menor do que um ano acadêmico, você tem direito ao visto S2A. A diferença é que esse visto não te dá a permissão de trabalho, mas você pode ficar aqui na Irlanda durante o período do seu curso. Um visto que poucas pessoas sabem que existe aqui na Irlanda é o visto 1G. Esse visto 1G é concedido para os estudantes que finalizam um curso do 3rd level. Ou seja, um curso de mestrado, um curso de pós-doutorado, um curso de doutorado. São esses cursos de higher education. Então, o estudante que finaliza esse curso, ele ganha ao fim um direito de permanecer aqui no país por até 24 meses para conseguir um trabalho, ter uma experiência de trabalho. Eu diria que esse visto, ele é meio que uma junção entre visto de estudante e visto de trabalho. Então, se você está pensando em ficar aqui na Irlanda por mais tempo, talvez esse visto seja uma boa para você. Agora, se você está vindo para a Irlanda acompanhando o seu marido, a sua esposa ou qualquer outro dependente que tenha um visto de trabalho para cá, você vai ter um visto do S3. O Step 3 é para as pessoas que estão acompanhando alguma outra pessoa que tenha permissão legal de ficar aqui na Irlanda. Antigamente, esse visto não dava direito de trabalho, mas nos últimos meses o governo irlandês está muito bonzinho e liberou trabalho para todo mundo que está aqui na Irlanda com esse tipo de visto. Por fim, a gente vai falar do visto S4. Esse visto, ele é dado para quem está acompanhando alguém que tenha uma nacionalidade europeia. Isso pode ser um marido, pode ser que você case com um irlandês ou com uma irlandesa. Então, se você estiver nessa situação, o seu visto vai ser o S4. E claro, né gente, lembrando, se por acaso você tiver a cidadania europeia, você não precisa se preocupar com essa burocracia. É só trazer o seu passaporte e correr aqui para a Ilha Esmeralda. Então, vamos lá. Se você está vindo para a Irlanda para fazer o tradicional curso de inglês, o ano acadêmico de 25 semanas, você vai receber um visto de estudante com permissão de trabalho de 20 horas. Então, você vai ter um visto de estudante. Mas, por acaso, se durante esse período aqui você conseguir um emprego, conseguir um sponsor e uma empresa irlandesa quiser te contratar, aí você vai migrar do visto de estudante para o visto de trabalho, que é o S1. Se você quer saber mais sobre os tipos de vistos na Irlanda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da imigração. Você pode dar uma olhada e tirar as suas dúvidas. Ou então, também deixe aqui nos comentários. Às vezes, a sua dúvida é a dúvida de outro intercambista. E, com certeza, a gente vai esclarecer tudo para vocês. Então, é isso, intercambistas. Ficamos por dentro de todos os vistos que vocês podem adquirir aqui na Irlanda. Se você tiver mais alguma dúvida sobre vida na Irlanda, intercâmbio aqui na Ilha Esmeralda, deixe aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Eu me despeço aqui de vocês. Fica ligado nas nossas redes sociais, acompanha tudo que está rolando nas redes e no YouTube aqui da Optima. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho